Hoje nós temos Barbie e o look do dia com a minha primeira Barbie Petite, a Rock'n'Roll Player. Olá, Dalls! Eu sou o Maiderson Christian e no meu canal você fica por dentro de tudo sobre o universo Barbie. Hoje nós temos o quadro Barbie e o look do dia e dessa vez eu com a minha primeira Barbie Petite, a Rock'n'Roll Player, essa linda bonequinha aqui e eu criei cinco looks pra ela e nós vamos conferir eles juntos a partir de agora. No primeiro look eu usei esse vestidinho aqui super fofo que é de um pack individual de roupinha da Barbie e eu amei ele. Combinei com essa jaqueta que vem com a Renée da coleção Barbie Style Look do Dia de 2015 e como acessórios eu usei estes sapatos, esta bolsa e esta tiara. Para o segundo look eu usei esta blusa rosa metalizada que é da terceira coleção da linha Barbie Style Luxo, saia lápis na cor preta, acessórios da Barbie Life in the Dream House que são este colar, esta pulseirinha e estes sapatos e ainda este óculos que também é de um pack separado de acessórios da Barbie agora de 2016. O terceiro look vem com um toque neon, eu usei este vestido da coleção Barbie Style Look do Dia de 2015 com esta jaquetinha metalizada com bordas neon que são da Tereza também da coleção Barbie Style Look do Dia de 2015. Essa bolsa que também é da Tereza e tem também as bordas neon e estes sapatos de um pack de roupas e acessórios. O quarto look é bem casual, eu usei este macaquinho da Barbie Fashionistas 2015 Romper Chic com este chapéu maravilhoso da Barbie Style Férias de Verão de 2015, bolsinha da minha midi da segunda coleção da linha Barbie Style Luxo e estes sapatos de um pack de acessórios. Para o quinto e último look eu usei esta blusa que é da Barbie Mix & Match, muitos looks, este short que é de um pack de roupinhas individuais que na verdade vinha com uma meia que eu tirei porque achei que não ficava muito legal, pulseira prateada e este sapato que tem também um detalhe prateado e ele é da minha Nick Normani da coleção do Fifth Harmony. E estes foram os looks que eu criei para a Rock'n'Roll Plaid, a minha primeira Barbie Petite. Me contem o que acharam deixando um comentário aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e de seguir a minha Barbie no Instagram, arroba It's Girl Barbie. Um beijão, até o próximo vídeo e... Tchau!